Bom, estou no aeroporto internacional de Moçambique E o que eu estava a vir fazer aqui? Eu estava a acompanhar um vizinho meu que está a viajar neste momento para um outro estado, podemos dizer assim Mas é uma outra província para nós aqui E eu estava ali a acompanhar ele Ele está a ir lá fazer fogos de artifício Bom, e esse amigo trabalha com fogos de artifício Então ele pediu aqui para a gente acompanhar e tal Então, por que eu tive essa ideia de abrir este vídeo exatamente hoje que é dia 31 E este vídeo também vou lançar ainda hoje que é dia 31 Então, eu pretendo mostrar a cidade como é que está hoje a cidade Se está muito movimentada, está as moscas Então, vou em algumas partes Vou mostrar alguns cantos, alguns pontos turísticos Ou alguns pontos importantes como lugares que tem muitas lojas Lugares que são totalmente movimentados Que quando inicia o vídeo lá, vocês só conseguem ver muitas pessoas Vamos ver se está lotado hoje é domingo, dia 31 E esse vídeo vou tirar ainda hoje E ainda vou iniciar um outro vídeo para poder mostrar o revelião Nesse caso, a virada do ano Então, este é o primeiro vídeo da virada do ano E meus amigos, vamos à vinheta Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe do canal Pedaço Africano Eu falo de Moçambique Especificamente atualmente na província de Maputo No distrito da Catembe Então, é isso mesmo que eu disse Que eu estou aqui no aeroporto Olha só Então, ali está o pessoal a sair e tal E aqui é a parte B e lá é A A B serve como, tipo, é internacional E lá é nacional Esta é a primeira parte turística Ou um ponto muito importante que eu devo mostrar aqui Devo dizer que estão a descer muitos, muitos estrangeiros Para virem passar o final de ano aqui em Moçambique Olha só Os táxis todos movimentados e tal Então, olha só A descer mais e mais pessoas Então, vamos para o segundo lugar Que é o centro da cidade Vamos ver como é que o centro da cidade está neste momento Sempre que eu venho aqui Acompanhando alguém Sempre me espanto com essa publicidade aqui É uma publicidade que só tem aqui Que aquilo parece que foi colado no Tipo, parece que é um design Mas não É um carro que foi colocado Um carro mesmo ao vivo Parece que aquilo faz parte da propaganda Mas não foi desenhado Foi mesmo um carro que eles decidiram colocar ali Então é uma propaganda e tanto Vocês conseguem ver este muro, né? Este muro foi feito Na saída ou na entrada assim Que é do aeroporto Do muro que ainda vocês veem aqui Foi feito exatamente para poder esconder As casas precárias Que estão de trás deste muro, né? Então eles fizeram de bola este muro Olha só E contém uns desenhos muito, muito incríveis Olha só Aquela é a Lame Que é linhas de Moçambique Aqui neste caso Bom, meus amigos Daqui a pouco vou descer para ver De perto como é que é Mas pelo visto Me surpreendeu Em todos os domingos Aliás, em todos os finais do ano 31, né? Nunca encheu a cidade De assim como está cheia hoje Olha só Algumas lojas estão fechadas Mas essas que vendem artigos Como roupa Essas coisas todas Estão abertas Porque as pessoas neste momento A coisa que mais estão aqui A procura é roupa Olha só Tem também esses vendedores de rua Que estão a vender A vender fogos de artifícios E algumas mamães ali E algumas mamães ali Como é que a maioria A maioria das coisas aqui É gravar de novo Mas são as noixas que estão abertas Nos filhos É? 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 Porque É domingo Bom, então passamos daquela avenida Que está um bocadinho Mais movimentada, né? Que o habitual Aquele não é o habitual Dos domingos Ou de dias de festa Neste caso Parece que essas festas Vão ser um pouco Mais interessantes, né? Mas depois da Covid As pessoas começaram A se confinar um pouco mais Então Eu acho que é a hora Das pessoas se largarem Neste caso Então Estou aqui nesta outra avenida Não há lá muito Muita movimentação Como vocês podem ver Há aqui lojas fechadas Mas vamos descer Vamos mostrar alguns lugares Pontos também Além de serem pontos Que são frequentados Vamos mostrar também Pontos turísticos Olha só Desde nós só estamos a ver Lojas que vendem Artigos Para usar e tal Que estão abertas Olha só Essa loja, por exemplo Vendem luzes e tal São ferragens Isso não quis dizer Não está a ver Agora no centro da cidade E olha só Está com pouca movimentação Também E aqui Logo aqui É no shopping Né? No Aput Shopping Center Também com pouca movimentação Bom Vocês lembram do vídeo Que eu fiz Quando eu estava Na ponte Caj Da Catembe E mostrei Que se atravessava Através dos parquinhos E tal Então Estou neste momento No Caj No Caj Deste lado Vou mostrar para vocês Daquilo que eu mostrei Naquele dia Os barquinhos Saem da Catembe Aquilo tudo Que vocês estão a ver Daquele lado É Catembe Sai de lá E Vem Até aqui Né? E o pessoal Desce assim E parece que hoje Os barquinhos Não estão a funcionar Não sei Se estiverem a funcionar Talvez só um Está a funcionar Está lá Daquele lado Na ponte Caj E a ponte Que agora Todo mundo usa É aquela Né? Aqui O que vocês estão a ver É a avenida 10 de novembro Né? É a avenida 10 de novembro Aqui temos algumas Infraestruturas Do governo Deste lado E é um lugar Muito Mas muito bonito Com as pessoas Aqui que vendem Suco Né? Olha só Uma maquininha De suco E lá na frente Também tem Alguma maquininha De suco É um lugar Meio Bonito Não meio É um lugar Bonito Aqui Um dos lugares Mais lindos Da cidade De Maputo Olha só Então parece Que nós Lá na KTM Parece que nós Estamos numa ilha Olha só Porque nós Temos essa separação Dessas Dessas águas Todas Dessas águas Tessas águas Tessas águas Tessas águas Tessas águas Tessas águas Tessas águas De roupas Tessas águas Todas Então o pessoal Está mais Para lá E aqui Está tudo Fechado Tessas águas Tessas águas Tessas águas Assim que a nossa cidade Está no último dia Do ano Vamos lá ver Na KTM Como é que está Vou mostrar Alguns Só alguns lugares Pontos Mais importantes Nesse caso Depois Vou iniciar Um outro Vídeo Para o Reveillon Vou iniciar Um outro Vídeo Para postar No próximo Ano Próximo Ano É amanhã Então Vou iniciar Um vídeo Depois deste Mas esse Que eu estou A gravar Agora Eu vou postar Ainda Hoje Então Um feliz Ano novo Boas entradas E boas saídas Vamos a isso Vamos ver O que Então Vamos ver Como é que A KTM Está Vamos ver A diferença De sair Numa cidade Grande Destas Então Vamos ver O nosso distrito Como é que Está Só Alguns Lugarzinhos Para eu Poder Iniciar Um Outro Vídeo Aqui Para Nossos Amigos Estamos Aqui A subir A nossa Ponte Maputo E KTM A mais Suspensa Da África Olha só Como África Não tem Lá Muitas Infraestruturas Como Essas Zá Muitos 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 Música Amigo, olha só o tanto de diferença que tem Esse é o nosso centro aqui na Catembo Olha só, não há quase nenhuma movimentação aqui Então esse é um bairro, só de atravessar já há muita diferença conosco Música Estamos aqui a passar de um lugar que vende bebidas e tal Então são os lugares mais movimentados daqui Bom, meus amigos, então vocês viram como é que está a cidade, como é que está a Catembo A nossa Catembo eu adoro porque é um lugar muito, mas muito calmo Onde pode sair às 0, 1, 2, a qualquer momento que nada de mal acontecerá Por isso que muitos não querem sair daqui, não querem se migrar para a cidade Não querem se migrar para a cidade, essas coisas todas Então, bom Então eu vou encerrar este vídeo que eu gravei por acaso Porque estava lá, porque estava lá acompanhar alguém E aí eu tive uma ideia de girar por aí com o meu Com o meu amigo para poder mostrar como é que está nesta quadra festiva Neste último dia do ano na cidade e aqui no campo Olha só Então, vou iniciar um outro vídeo aí Não sei que horas mais Vou iniciar aí para poder mostrar como é que é O Réveillon nosso aqui em Moçambique É isso, tamo junto Até o próximo vídeo e tchau Tchau